Geral, assuntos do dia a dia, com qualidade pra você. Na manhã chuvosa desta terça-feira, uma moto foi parar embaixo de um caminhão. O motorista não viu o motociclista e atravessou a rua Ubatuba, no bairro Noroeste. Olha, eu parei, que a preferência era dele, né? É dele, a preferência é dele. Só que ele encobriu na cabina do caminhão. Quando o senhor viu, ele já tinha... Já estava debaixo do caminhão. E ele conseguiu... Estava consciente? Estava, estava consciente. Só que ele ficou preso lá no caminhão. Francis Barbosa da Silva, de 19 anos, foi socorrido pelo SAMU após ficar preso entre o paralama e a boca expulsora do caminhão. Visualizamos que a vítima estava com a cabeça, que já estava com o capacete, presa dentro das ferragens do caminhão. Se não necessário, a utilização do desencarcerador para fazer essa retirada. Ele estava consciente? Consciente, conversando com a guarnição a todo momento. E agora, quais são os procedimentos? Ele foi encaminhado para onde? A SAMU encaminhou para o Centro de Saúde de Referência, né? Neste caso, podemos dizer que o capacete foi fundamental? Evitou aí um dano maior? Com certeza. A utilização do capacete é sempre importante. E o capacete salva vidas. A população afirma que faz uma semana que a rua foi asfaltada e solicita sinalização com urgência para evitar esse tipo de acidente. Geral. Assuntos do dia a dia. Com qualidade pra você.